Ai, tia, não tá funcionando, não. O secador não tá... Eu nem sei por que chama secador e não tá secando. Calma, calma. Ah, ah! Ah! Então quer dizer que a gata sai e os ratos fazem a festa? Se a gata saiu, não sei. Agora, voltar, ela não voltou, não. Maralise, você não ia no spa? Eu vou no spa. Eu só vim aqui pegar a minha carteira, que eu esqueci. E vocês estão fazendo o quê aqui, hein? O quê? Espaço esparramando aqui no meu quarto? O que você tá fazendo com esse secador? Quer fazer uma escova igual o bem-sola? Vocês dois chispam daqui, você e essa múmia assanhada. Múmia, eu até concordo contigo. Agora, assanhado, isso daí não tá assanhando mais nada. Olha só, quando você for fazer o risoto, eu quero que o risoto fique cremoso, entendeu? Cremoso, porque o último risoto que você fez ficou tão seco, mas tão seco, que se a gente pegasse um celular molhado, enfiasse nele e secava logo. Tio, o arroz. A ideia é o arroz. O arroz pode ser o salvador da minha lavoura, tio. Tio, tem que ter pensamento positivo, porque o que vai consertar esse celular é o risoto, tá bom? Tá, tá, tá. Eu vou adiantando o serviço da casa, fica de olho aí pra ver se o Cris não vai desconfiar. Deixa comigo. Dá uma circulada, de olho no Cris, tá bom? Olho no Cris, olho no Cris. Olho no Cris. Olho no Cris. Olho no Cris. Eita! Pare, Castão, que eu tenho riso frouxo. É que eu lembrei de uma piada, sabe, a do bom... Tá tudo bem mesmo? Tá. Que estranho. Eu tô procurando meu celular, você sabe... Oi? Não. O quê? Com nada. De comé? Não, não sei. Ah, o celular, eu preciso de um banheiro. Sério. Tá bom. O banheiro. Vou lá no banheiro. Eu vou no banheiro. O que a prisão de ventre não faz com a gente, não é verdade? É isso. Ué, essa hora aqui deve ser. O Cris, tudo bem? Ah, não. Puta, não, não. Porra, não, meu irmão. E aí, como é que você tá? Entra, 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 pô. A casa é sua. Pô, é o seguinte, cara. Tô precisando de ajuda aí. Tô desempregado, né? E você sabe que quem sustenta a casa sou eu. Então, tá complicado o negócio. Não, eu sei como é que é isso. Aqui em casa também a gente tem um desempregado. Mas ele não sustenta nem a própria palavra, irmão. Fica tranquilo, eu conheço. Pô, Cris, lá em casa a gente tá coando café, comer por uma semana inteira, cara. Ih, irmão. Não aguento mais, irmão. Mas não pode deixar a peteca cair, bordão. Peteca? Eu troquei a minha num frango ontem. Vem aqui, vem aqui. Vamo ver o que que eu posso te ajudar, pô. Ah, não, temos muito dinheiro. Gente, ô, bordão, tem esse arrozinho aqui maneiro. Pode levar pra você, irmão. Porra. Fica à vontade. Obrigado, meu camarada. Pra quem não tem nada, metade é lucro. Fica à vontade, meu irmão. Obrigado, cara, obrigado mesmo. Cara, é legal, bordão, é muito legal. Pô, de coração, tirou onda. Aí, bordão, eu gosto muito de você. Eu gosto de você desde a época da malhação, pra você ter uma nota. É mesmo, cara? Que bom, cara. Vamo embora, vamo embora, fica à vontade. Vamo embora, vamo embora. Que bom que agora você já vai estar de bucho cheio. Eu vou abrir a porta pra você voltar. Claro, claro. Tá tudo bem, bordão? Tá tudo ótimo, cara. Que estranho, pensei que você tinha botado alguma coisa na pintura, no bolso. Que isso, cara, imagina. Pô, muito obrigado, hein, cara. Nada, meu irmão. Pô, de Deus lhe pague. Ah, com certeza, com certeza. Valeu. Meu amigo, Deus abençoe. Valeu, brother. Valeu, todos nós, amém. Xô, Cris. Oi, bordão. Quem era? É o Alfredo, vulgo, bordão, no amigo, pô. É, né? Acabei agora de ter uma... Agora, nesse momento, assim, tive um exemplo maravilhoso. Que exemplo? Às vezes a gente chora, às vezes a gente fica triste, mas tem gente pior e, mesmo assim, sorrindo. Que nem, bordão, chegou aqui... Deu uma sorrisa pra mim. E eu todo triste, arrasado, porque perdi meu celular. O meu celulazinho. Que ninguém se encurtou. Caramba, eu quero meu celular de volta. Ah, minha Nossa Senhora do celular pifado. Ressuscita esse telefone, por favor. Ué, 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 eu falei pra ressuscitar e não pra fazer desaparecer. Caramba, eu tenho certeza que tava aqui, gente. Não, 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 não pode ser. Não, 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 não. Ai, caramba. Américo. Não, não. Nossa, Américo. Mas o que que foi isso agora? Saiu mal, tô passando. O que que houve, Américo? Que massa, né? Alguma coisa tá na sua cabeça? Caiu alguma... Calma, respira. Cadê o arroz que tava aqui? Ah, é por causa disso? Meu amor de Deus, galera. Vamos aprender a fazer o bem, galera. Esse arroz eu dei pra um amigo meu. O quê? Um bordão que estava desempregado. Ele tava passando necessidade. Tu não fez isso, cara? Não, não, não. Fiz. Eu fiz, qual o problema? Ei, ajuda o teu próximo como a ti mesmo. Eu ajudei como a mim mesmo. Pra que suprimento? Isso é um programa de comédia, tem catering.